Olá, queridos, bem-vindos a essa plataforma de devocionais da Cura do Redentor. Estamos seguindo na nossa leitura bíblica, agora Apocalipse capítulo 6. E esse é um texto um tanto quanto confuso, porque tem algumas imagens. Mas eu queria fazer uma introdução breve e depois ler um trecho para que a gente possa meditar sobre ele. Ele fala sobre estações na nossa história. Momentos em que a gente vai passar como sociedade e como civilização. Eu sei, Apocalipse tem essa fama de falar sobre as características do tempo, os sinais do tempo. Mas eu queria, não sei, discernir com você o tempo que nós estamos de alguma forma vivendo. E ele fala sobre alguns selos e ele fala também da imagem de cavalos. E cada cor de cavalo tem um significado. Eu quero ler para vocês alguns versos aqui para que a gente possa tentar entender o que ele está dizendo aqui. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, então ouvi um dos... Esse cordeiro é Jesus, né? Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O cavalo branco, segundo o discernimento aqui de estudos da Bíblia, é aquele que parece ser o salvador, mas na verdade é o anticristo. O anticristo é uma figura muito usada em Apocalipse. E assim, os mais sensatos, que são as pessoas que eu sigo, tratam o anticristo como o imperador. Imperador daquela época, né? Aquele que era seguido, avacionado, adorado, mas que não estava cumprindo a vontade de Deus. Estava na verdade desviando a adoração em vez de fazer para Deus, fazer para ele mesmo. E ele segue, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha, então saiu outro cavalo, este era vermelho. O segundo cavalo que é vermelho, simbolizando a guerra, mortes que iriam acontecer. Então, nós já vivemos, e na verdade temos vivido, diferentes momentos de mortes, também de conflitos acirrados, como recentemente também no Afeganistão, sempre os dramas na Síria e em tantos lugares. Mas, o terceiro cavalo que ele cita aqui, o terceiro selo, e o terceiro cavalo é o cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E aqui dá uma visão de um período de fome, né? Balança, naquela época era usado para pesar o trigo, pesar ali os alimentos, né? E ele está dizendo, olha, vai haver um momento de grande fome. Mas nós temos aí o quarto cavalo, cavalo amarelo. E aqui ele diz que a morte o seguia, foi-lhes dado o poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então, ele está falando de um momento de pragas, de epidemias, de fome, de guerra. E assim por diante. E aí, o quinto selo, é esse quinto selo que eu queria me apegar. Ele fala aqui, deixa eu ler o quinto selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Eu queria dizer isso para você que está nos assistindo, que essa era a época dos mártires, né? Pessoas que testemunhavam do evangelho e davam sua própria vida por conta da causa do evangelho. E a palavra que eles usam aqui, a expressão usada é até quando vamos esperar que Deus faça justiça? Eu acredito que em grande medida essa é a nossa trajetória aqui na terra. Nós nunca teremos a visibilidade. Nós nunca teremos o poder. Nós sempre serviremos. Nós sempre seremos o fermento na massa. Nós sempre seremos o sal, né? Que salga. Mas jamais seremos donos, senhores, poderosos, porque isso é o contrário à natureza do reino de Deus. Ele liberta, Ele não oprime. Ele transforma, Ele não danifica. Por isso, o até quando também é algo que ecoa para nós. Até quando, Senhor? Nós vamos viver testemunhando do Teu evangelho e vivendo situações tão calamitantes como nós vimos na nossa sociedade. Mas eu queria dizer para você, terminando isso, esse devocional de hoje. Deus julga com justiça e retidão no tempo oportuno. Essa é a palavra aqui em Apocalipse. Haverá o tempo em que tudo ficará em ordem. Haverá um tempo em que Deus falará e o caos será eliminado. Por isso, querido, até que isso aconteça, a gente vai clamar a Deus até quando, Senhor? Olha para nós. Salva-nos, orienta-nos e nos sustente. Que Deus possa fortalecer por meio da Sua palavra. Amém. 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 Amém.